Câmeras mostram pessoas furtando produtos de higiene e até carne em supermercados. É, tá acontecendo e não é pouco pra esses lados de lá não. Onde que é? Mônica Novaes vem aqui comigo, ela que tá lá inclusive na região. Boa noite Mônica, onde que é que o povo tá lerdo desse tanto aí que tá passando a mão em tudo quanto é coisa? Olha, a gente tá em um, boa noite né Branquinho, primeiro boa noite, a gente tá em um desses supermercados aqui no setor Morada dos Pássaros que estão aí no alvo desse pessoal folgado, viu? Porque é a palavra certa, que a gente vê que eles entram até bem vestidos e tudo, se fazem passar por clientes, pegam lá a cestinha, carrinho, dão aquela voltinha e depois escondem tudo dentro das roupas. O Renato que tá aqui ao meu lado é o proprietário de um desses estabelecimentos, né? São duas unidades, né Renato? Dez anos aí no mercado e isso acontece com muita frequência. Essa semana foi um caso em cada estabelecimento? Isso, a gente só hoje, a gente teve dois casos, um em cada unidade, uma aqui na unidade aparecida e outra em Goiânia. Infelizmente são furtos que acontecem, mesmo a gente tendo monitoramento, tendo câmera, a gente vê o que tá acontecendo, mas sem impunidade. Às vezes a gente perde um certo tempo indo pra lavar na delegacia, faz todo o que tem que fazer, né? A ocorrência, mas às vezes o rapaz que roubou, no nosso caso, na semana passada, a moça chegou aqui pra pegar o carro dela, primeiro que eu, ou seja, não tem impunidade, não tem nada, e todo dia a gente tá tendo, não só aqui na minha loja, como nas lojas. Você chegou de carro, então? Esse fato que teve recente agora, chegou de carro, a moça tem iPhone, carne, coisa pra churrasco, salgado, coisa, tudo dentro da bolsa. A gente vê que teve, vocês passaram imagens de outros estabelecimentos que dá pra ver o flagrante de um homem que leva carne escondida dentro da calça, né? Roubam bicicleta no estacionamento, quer dizer, não perdoa nada. Aqui nessa unidade, eles levaram o que? Foi o leite em pó? Hoje cedo foi, a gente teve um ontem e hoje. Ontem foi o leite em pó, o rapaz chegou, pegou o leite em pó da sessão todinha, depois dentro da blusa e foi embora. E hoje o outro rapaz pegou um sabonete, um todinho e um desodorante. A gente tem tudo gravado, tá tudo nas câmeras de monitoramento. Mas aí a gente consegue pegar ele aqui fora, aí fala que tá precisando de serviço, que não tá trabalhando. Só na minha loja que eu devo, eu tenho umas 10 vagas de emprego, na Minas e nas lojas dos vizinhos. Mas trabalhar ninguém quer, agora vem cá e roubar. E a punição acaba sendo branda, geralmente eles saem na mesma hora, registram um TCO. Só, podia ter aí algum tipo deles virem prestar um serviço aí pra pagar o prejuízo, né? Como é que fica o prejuízo pra você? Ó, o prejuízo fica pra gente, né? Não tem como nem falar nada, porque não tem como reater. A gente vai colocar a pessoa pra trabalhar se a gente não tá amparado. Às vezes a gente pode ser, às vezes até punido por isso. O que acontece? A pessoa faz o furto, a gente consegue pegar em flagrante. Às vezes a gente nem tá indo na delegacia mais, porque chega lá, é muito rápido, não tem impunidade, não tem nada. A gente perde tempo, fica o prejuízo. Só que todo dia, né? Todo dia tá tendo isso, tá ficando difícil. O senhor já fez o cálculo aí, ao longo de um mês, com esses pequenos furtos, qual que seria o prejuízo em reais? Ó, a gente sempre faz, eu não tô com a planilha aqui em média, né? Porque aí depende do furto. Por exemplo, o rapaz roubou a carne e ele roubou quase 200 reais de carne. Agora pensa, de uma vez só. A gente tem as filmagens mostrando, então fica difícil a gente falar isso. Leite ninho, leite ninho tá caro. O cara levou, na média, acho que foi 11 unidades. Aí é difícil da gente poder ficar assim, somando todo dia, acompanhando. Porque só o que a gente perde nisso aí é, infelizmente, é lamentável. E aqui a gente sabe que vocês têm segurança, têm câmeras pra monitorar, nem isso tá inibindo o pessoal? Não tá inibindo. Não tá. Eles furtam, a gente pega e fala pra delegacia, fala que pode ir, chega lá, vai embora. Fica por isso mesmo. Qual que vai ser a saída que vocês vão encontrar? A gente não achou a saída. O que a gente faz? A gente, tanto a minha loja, como as lojas vizinhas, a gente tem um grupo de WhatsApp. A gente vai compartilhando as pessoas que vai fazendo esse tipo de furto. E a gente vai acompanhando pra saber se tá na loja ou se tá na outra. Gostando o rosto dela. Gostando o rosto. Então, a gente tem aí, levaram bicicleta, já roubaram moto aqui na minha loja, roubam produtos. Então, o que a gente tá fazendo no momento é isso. Porque tinha que ter uma punidade mais severa. Essa pessoa fez esse furto, se ela ficasse aqui na loja, prestando algum serviço ou alguma forma de fazer o pagamento, vê se a gente coibia isso um pouco, né? Vocês vão se ajudando enquanto isso, né? É a única forma que a gente tá achando no momento aqui, nos nossos vizinhos, que a gente é todo parceiro. Ainda bem que nessa parte a gente é parceiro, é um ajudar o outro. Pra ver se quando a pessoa chega, a gente já, de cara, já fala logo. Então, você era as mesmas pessoas fazendo repetidas vezes? Isso. O que aconteceu agora, 12 de junho, no dia dos namorados, a gente tinha segurança aqui na porta. O cara, com segurança, foi lá, pegou as bolachas, coisas pra dar e pôr dentro da bolsa. A gente viu, a gente já chegou nele e falou, irmão, aqui não vem não, porque se você pegar aqui, nós vamos ter que ver o que a gente vai fazer. Porque, de novo, é o que tá ficando. Aí, pegou e foi embora. A gente espera, né, que essa situação deixe de acontecer da forma que acontece. Nós, na imprensa, a gente não pode mostrar o rosto, divulgar o rosto dessas pessoas. Uma questão de cuidado que a gente vai ter. Mas aqui, eles conhecem bem, eles vão divulgando, né, nas próprias redes de outros estabelecimentos. E é uma situação lamentável, Branquinho. Lamentável. Muito obrigado, Mônica Novaes, pela participação. Agradeço o pessoal e também, e você que tá pegando, mais bril na cara, né? Agradeço o pessoal e também, e você que tá pegando, né?